Hum, já ouviu o ditado, antes só que mal acompanhada. Pois é, algumas famosas preferem levar a vida solteiras e homens só de vez em quando, quando elas precisam ou até não. Confira nessa lista 12 famosas, bem-sucedidas, felizes e solteiríssimas. Flávio Social, começando! Hum, e aí, você é mulher? Precisa de um homem pra sobreviver? E você que é homem, acha que toda mulher precisa de um homem? Pois é, Fernanda Paz Leme faz parte do time das famosas gatas lindas e solteiras do Brasil. Em uma entrevista para a revista Trip pelo Instagram, a famosa confirmou que seu último relacionamento tem quase dois anos que chegou ao fim. Ela disse, eu amo a minha companhia, eu me conheço, me investigo, então talvez por isso eu esteja solteira, inclusive porque não aceito que qualquer pessoa vai vir, sabe? Dá pra se divertir e gozar bastante sozinha. Já a Grazi Massa Fera cansou daqueles que ficam cobrando um namorado pra ela. Sou super apaixonada por mim mesma. A gente que é mulher, quando a gente não está ao lado de alguém, é como se você não validasse você como mulher. E deu muito o que falar. E aí, a mulher realmente precisa estar do lado de um homem? Precisa estar casada ou namorando pra se sentir respeitada? Pois é, Juliette também tá sozinha, tá super feliz. E lá em cima, na carreira, decolando as duas como nunca. Já Jade Picon, ela que vai estrelar a novela na TV Globo, cansou de se sentir cobrada pelos fãs pra assumir um namoro com Paulo André, com quem viveu a fé dentro da casa do BBB. Ela falou, E aí, será mesmo que Jade precisa de um namorado pra ser feliz? Já Maísa Silva, bom, cansou, cansou, cansou de ser cobrada pra assumir um relacionamento com o cantor João Gomes. A atriz de 20 anos lamentou ter que dar satisfação sobre sua solteirice. Estou há sete meses solteira, vivendo e aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros pra mim e tudo bem. Tudo sempre com equilíbrio e respeitando minhas vontades. Bom, muita gente sabe que o João Gomes teve até que dizer que não tava se humilhando nas redes sociais. Parece que o rapaz é super apaixonado pela Maísa Silva e ela quer continuar solteira. Já Cleo Pires, bom, digamos que é uma mulher super independente. Ela até já assumiu alguns namoros com atores famosos, com gente bem conhecida, mas são coisas que vão como um temporal, como um vendaval. Pois é, Cleo Pires é super feliz consigo mesma e ela dá sempre entrevistas e diz, na verdade, depois de tudo, depois de tudo mesmo, é sempre a gente. Eu tô sempre sozinha e ela continua sozinha e linda. Você acredita que ela pode ser feliz sozinha? Eu acho que sim. Ellen Roche tá solteira desde 2021. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ela terminou um noivado com um nutricionista. Depois, a atriz resolveu se dedicar e se comprometer consigo mesma. Em entrevista ao site da Ken, ela contou que quer aproveitar esse momento e diz, Estou solteira no momento e sou comprometida com a minha felicidade comigo mesmo. E ela vem, depois de muito tempo, conseguindo crescer cada vez mais na carreira. Além de uma mulher bonita, hoje, uma atriz super competente e já consagrada. A querida Bruna Marquezine, muita gente lembra que ela foi namorada do Neymar e o namoro, enfim, acabou em 2018. Depois, a Morena resolveu se dedicar à própria carreira e hoje vai estrelar um filme internacional. Aparentemente, ela nem pensa, nem sonha em voltar com o Neymar ou pensar em um namorado. Tudo que ela quer é crescer cada vez mais na carreira. Ou você acha que a Bruna Marquezine deveria abandonar tudo e correr atrás do Neymar? Sim ou não? O que é que você acha? Mariana Ximenez também viveu um período solteira. Tudo bem que ela é considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira e já namorou alguns famosos. Mas quando ela estava solteira, em uma entrevista à Patrícia Cugutti, ela falou, O fato de estar sozinha com a minha mãe, depois de ter terminado um relacionamento há muito pouco tempo, me faz mergulhar em mim. Tem sido uma viagem deliciosa com a solitude. Podemos preencher como nós mesmas. E aí? Ela disse que se reconheceu feliz solteira. Uma mulher pode ser feliz solteira? Sim ou não? Já a atriz e apresentadora Juliana Lancelotti viveu seu último namoro em 2017. Já faz um bom tempo. E desde então, ela está solteira e feliz. Segundo ela, na verdade, estou namorando comigo, com meu trabalho. Tenho uns rolos, mas estou solteira. Meu último relacionamento faz quase 5 anos e eu estou muito feliz. Pode ou não pode? Eu acho que sim. Se ela diz que tem alguns rolos, ela quer os rapazes somente para curtir uma noite, uma temporada. E tchau. Quer ser muito feliz sozinha. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a ela. Carla Dias. Sempre muito discreta com relação à sua vida pessoal, A atriz deu uma entrevista à revista Quem e falou Solteira sim, mas isso é diferente de estar sozinha. Muita gente lembra que na casa do BBB, em 2021, ela teve um certo rolo com um participante, mas tudo deu errado. Recentemente, ela falou que a prioridade na vida dela é sua carreira e não sua vida amorosa. Que o que vale é aproveitar esse momento e crescer como pessoa e como profissional. E cada vez mais, a gente vem vendo isso dela como atriz. Manu Gavassi, amiga de Bruna Marquezine, também está aí, cada vez mais despontando. Depois do BBB, 21, ela ficou ainda mais famosa. Em algumas entrevistas, a cantora disse que se sente bem sozinha e que gosta da sua individualidade. Mesmo quando está namorando, um tweet recente do BBB, ela falou Tenho certeza de que o universo não manda um namorado, porque sabe que eu tenho que ficar milionária sozinha antes. E aí, você acha que as mulheres podem enriquecer sem homem e ficar pobre com homem? O que é que você acha? Já a Cameron Diaz, uma das maiores atrizes do mundo, super conhecida e famosa, ela que fez as Panteras e muita coisa legal, já está sozinha há cerca de 5 anos. Ela até já namorou alguns músicos, atores, gente bem conhecida e super famosa, mas ela diz Eu adoro terrivelmente ficar sozinha. De vez em quando, uns amorinhos, um rolinho, mas eu quero mesmo é me dedicar a mim, a minha vida. Minha prioridade sou eu. E aí, você que é mulher, concorda com elas? Dá pra viver e ser muito feliz sozinha? Ou não, você acha que toda mulher precisa de um homem? E você que é homem, acha que toda mulher precisa de um homem pra ser feliz? Sim, não. O que é que você acha? Deixa o seu recado. Blog social, tchau, tchau.